Agora o número 20, é o Coptes primeiro, lança na ponta esquerda para as igrejas, chega a cenota ao seu destino, prepara o centro, executa a ponta do gol, entra Coptes, perdeu para Pinheiro, e o árbitro marcou pênalti contra o Brasil, pênalti contra o Brasil? Por que que é? Alô Cordeiro, no máximo Jardim Cury teria sido a destrução, no máximo teria sido a destrução de Pinheiro contra o jogador Coptes, nunca penalidade máxima, houve uma disputa de bola com Pinheiro, levando vantagem sobre o Lopes e obstruindo a ação de Coptes, mas nunca com esse aspecto, com você Jardim Cury vai descrever a cobrança do pênalti. Vai cobrar a penalidade ao que parece, vejão, ao que parece o jogador Lantos, número 4, vai cobrar o jogador Lantos, número 4, atenção, correu para o couro, chutou, pão, gol da Hungria, Lantos de pênalti, 16 minutos exatamente do tempo complementar, terceiro gol da Hungria, um tempo que nem a própria torcida contra o Brasil aplaudiu, porque apenas o árbitro, senhor Ellis, é que viu a penalidade máxima. Terceiro gol contra o Brasil.